A dialética é historicamente entendida em Platão, Aristóteles, Heigo e Colmax. Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos. A palavra dialética vem do grego, cujo significado etimológico dialétique, que significa morfologicamente o fundamento da argumentação, coerência lógica de discurso, na análise de qualquer fato, seja qual for a sua natureza. Platão foi o primeiro filósofo a desenvolver o conceito da palavra dialética. Para ele, a dialética significava conceito através do qual a alma se eleva por etapas a um processo superior na superação do mundo das aparências sensíveis. Isso é o mundo prático da empiricidade. Por meio da dialética, a aparência da racionalidade atinge as realidades inteligíveis ou ideias. Platão utiliza o conceito da palavra no sentido etimológico do diálogo, como instrumento para alcançar a verdade. Uma pedagogia científica graças ao método do esclarecimento. Para Platão, sempre foi importante vencer as forças do mundo, das crenças, sendo que as mesmas são produtos do campo empírico. Chega-se à verdade por meio da percepção da realidade das essências, ou seja, no plano metafísico de outro pressuposto, do qual apenas participamos. Aristóteles fora aluno de Platão e discordava plenamente dele como fora elaborado seu método dialético. Para Aristóteles, a dialética sempre um método da aplicação da lógica formal a respeito da apreensão da apreensão da verdade na sua acepção clássica, aplicação dedutiva elaborada a partir das premissas consideradas verdadeiras dentro do princípio da não contradição, ou que se determina pela aplicação da forma, sendo que todos oscilogismos construídos se sustentam dentro da lógica de evidência dos fatos. em uma estrutura necessária, mas tendo apenas premissas prováveis e fundamentais a não contradição. A lógica formal de Aristóteles aplica-se ao mundo das realidades empíricas e não ao mundo das ideias perfeitas moduladas por realidades metafísicas platônicas. A dialética de Hegel é fruto do movimento contínuo elaborado por ele mesmo, em que a compreensão do movimento passa por três fases necessárias para chegar à tese, sendo que cada uma delas se supera em parte na construção da nova realidade. Mas sempre conservado os aspectos das anterioridades, antítese, tese e síntese, na construção de uma nova antítese, repetindo o mecanismo visando elevar o movimento continuamente para uma etapa superior sem as denominadas rupturas clássicas do movimento. Então, o movimento do real permite superar condições inferiores desse modo continuamente, eliminando as aparências, ou seja, o mundo da alienação do saber, nascendo com efeito a hipótese da superação contínua. A história tem que ser compreendida desse modo, a sucessão dos momentos visando exatamente uma sociedade melhor, mas aperfeiçoado na perspectiva do movimento absoluto. Sendo o conceito da dialética é a formação da totalidade, momento que se apresenta na superação do tempo em que fora sucedido, ou que se denomina, em parte, na superação de estágios inferiores. Nega-se, naturalmente, como princípio, as deficiências não globais, superando os estágios na medida em que o conhecimento avança para atingir a lógica do absoluto. Entretanto, a dialética de Karl Marx, completamente diferente das dialéticas anteriores, resulta da necessidade de compreender as contradições da sociedade e como são produzidas pelo modelo social de produção das riquezas. Isso significa que a própria sociedade produtiva produz os seus antagonismos. O que quer dizer que as contradições resultadas da luta de classe, graças ao significado da compreensão do materialismo histórico, a dialética, o método de compreensão da realidade, do mecanismo do modo de produção capitalista, ou causador das diferenças. A compreensão política das verdadeiras crises sistêmicas e as demandas de verificação. O que está em jogo é a mudança política e, como determinar, um novo modelo de produção. O que provoca a luta das tendências, a valoração dos aspectos positivos e negativos. O que gera o progresso é a mudança, mas o seu fundamento sempre será radical e não as análises de qualquer um dos momentos históricos hegelianos. A dialética de Marx é, perempitoriamente, uma mudança radical da política liberal e do modo de produção capitalista. Artigo escrito pelo professor Edijar Dias de Vasconcelos O que vaiام de Londres? Tchau! X